Festas e Eventos TV Um oferecimento de Coca-Cola Zero O sabor de sempre, zero açúcar Você acompanha agora no programa Festas e Eventos TV O batizado e também o aniversário de um aninho de Manuela Diniz Um lindo dia na Igreja São José Para o batizado de Manuela Diniz Galante Uma celebração que significa que a pequena seguirá os passos e deveres cristãos Estavam presentes familiares e amigos que foram prestigiarem o importante momento na vida da menina Que esperava com um belo sorriso no rosto o momento do batismo Após o batizado, uma linda festa em comemoração de um ano da querida Manuela O IOTED virou um jardim com muitas borboletas Preparado com muito carinho pelos seus pais Iara Diniz e o empresário Roberto Galante Na entrada da festa se podia perceber o carinho com que tudo foi preparado O espaço foi todo modificado Tornando-se um maravilhoso jardim Uma decoração de extremo bom gosto que chamou a atenção dos convidados A festa ainda contou com um buffet adulto e infantil Que agradou em cheios, baixinhos e altinhos Assim como os brinquedos montados pela Lilica Diversões Onde pais e filhos puderam se divertir juntos Kei que E aí Amém. Festas e Eventos TV. Seu evento acontece aqui.